E a todas, né? Aliás, nesse caso, sempre mais todas do que todos, né? E, inicialmente, agradecer a presença e confirmar aqui a minha alegria por estarmos juntos pela razão que nos faz estarmos juntos. O que nos une aqui é ampliar a importância de uma conterrânea nossa que nasceu na União em 1895, no dia 5 de setembro, foi para o Rio de Janeiro, novinha para estudar, e depois voltou para cá, para o nosso município, na época São Pedro de Zabatoano, o Paulo Minoso, o senhor, o Instituto. E, depois, aqui, uma vez formada, ela trabalhou aqui como professora, aqui ela se casou, teve os seus filhos, aqui ela produziu uma obra poética que é das mais respeitadas do Estado do Santo e ela foi muito festejada em vida como poetisa, veio a falecer no dia 13 de março de 1928 com apenas 32 anos, deixando os quatro filhos que teve, o era perdeu ainda o bebê, deixou os três filhos, o mais velho, a mais velha da menina, com cinco amigas. Com informações colhidas pela nossa amiga, conterrante, historiadora, Rosângela Vassone, convidada para a história entre nós, justificou sua ausência, conviveu com essa filha da Maria Toneta, Israel, que informou para a Rosângela que, como ele saiu muito novinho daqui, o pai se casou, nem segundo as núpcias, e nunca mais voltou a São Pedro, aonde, inclusive, a Maria Toneta está sefultada aqui no nosso no nosso campo santo, juntamente com o seu filhinho, o Ruzinho, que faleceu. a vida dessa pessoa, a riqueza desse personagem, a importância dela, e eu, particularmente, sinto o orgulho muito grande de ter tido a oportunidade de nascer na região em que ela também nasceu. Eu me sinto orgulhoso disso porque é uma pessoa tão importante e há muito o que se conhecer da Maria Toneta Tatagiba, não só a sua produção poética, e através da produção poética a gente saber o que ela pensava, o que ela propunha em vida. Existe uma entrevista publicada em 1925, na Folha Vitória, ela se coloca em 1925 colocando uma posição já feminista naquela época, em que a mulher sempre muito cantada em versos, em prosa, e ela, sobre a questão da maternidade, e tal, e ela fala que há necessidade de se prestar atenção nas mulheres que não têm filhos, as mulheres que não se casam, as mulheres que trabalham, é uma posição muito interessante que, por um tempo, nós vamos, vai ser, já que vai dar o nome, dar o nome à nossa academia, vai ser uma pessoa que nós vamos conhecer mais profundamente, e vamos, assim, afirmar a presença, a existência dela como uma heroína nossa nesse local, vai ser um desafio que, daqui a algum tempo, todo mundo em São Pedro vai saber o que é mais ativismo, para dar a gente. Bom, feita essa pequena abertura, eu vou pedir a Cátia Bob e o Pedro que se posicionem para fazer a entrada na nossa reunião, e vocês se posicionarem no caso. Vocês vão entender porquê, lá, não sei, ó, ao fazer, tem que ter importe de tudo que a gente... A entrada é com falta. Sem tapete vermelho, que eu mesmo não importa. Então, para enriquecer, para nos ajudar, para enriquecer e para nos ajudar aqui nessa decisão muito importante que nós estamos tomando aqui, que é a criação de uma academia de artes, história e letras, cujo nome é Maria Antônio da Tata Gira. Eu tenho o prazer, tive o prazer de convidar e ter a presença aqui de três pessoas que são enganjadas nessa luta. Temos a presença aqui do Cléio Bosch, que está ligado a várias academias, tem a alma de uma academia de letras, de trovadores, de poetas. Então, eu acho isso muito importante, até é um privilégio para nós que estamos partindo para a nossa academia hoje, ter a presença de pessoas que estão tão enganjadas com o meu caso da Carta Bob, da Zenaide, que está aqui, que é a esposa do Cléio. Então, eu vou convidar para você ter uma ideia mais ou menos o ambiente de uma academia, as que são fundadas no molde da academia francesa, as academias de letras, de artes, de ciências, elas têm como referência a academia francesa. Então, eu vou convidar o Cléio, ele vai falar um pouco da trajetória dele, o presidente de várias academias, fundador de academia de letras da Serra, presidente da Academia dos Proédios Provadores, do Clube dos Proédios Provadores durante muitos anos. Então, nós vamos ter o prazer de o convidado e vamos agora resgatar um pouco das formalidades, num gesto muito carinho, nós vamos recebê-los de pé. Vamos recebê-los de pé? Fleiro Borges, Cátia Borges, que são nossos convidados nessa, junto com a Zenad e Danilo. Aplausos Tá bom, já nos acolhemos, agora nós vamos poder sentar. para que a gente tenha um depoimento, um assim, um esclarecimento maior de algo que nós estamos conversando aqui, e todos nós estamos assim dando familiaridade nesse assunto, eu vou passar a palavra para o Clube Borges, que vai fazer uma explanação sobre esse universo das academias, de letra, de arte, que ele tem bastante experiência nesses tecidos. Então, vou passar a palavra para ele e depois a gente vai dar andamento como nós vemos a gente para decidir. Tá bom? Para falar, então, nosso convidado especial, o Clube Borges. Excelente, eu sou o Dr. Pedro Antônio, Cátia Borges, acadêmica de várias academias, Zenad, senhoras e senhores, É um prazer muito grande estarmos aqui hoje para esse ato que é um ato cultural, mas é também um ato cívico. Isto porque estamos aqui hoje ajudando na organização e na fundação de uma academia de letras e artes. Uma academia de letras e artes que se propõe a ser salvaguarda da cultura, da história, da literatura, do folclore desta região. É um momento histórico e de fundamental importância. As academias de letras, elas surgiram a partir de um determinado momento em que na Grécia antiga determinados intelectuais sob o comando de um filósofo grego chamado Platão se reuniram no jardim de Academos, um herói grego e ali começaram a debater sobre a cultura, literatura, história. e a partir daí, tratando também de filosofia, a partir daí, formou-se um grupo no jardim do Academos que deu o nome de Academia e assim se constituiu a primeira academia lá ainda na Grécia antiga. A partir daí, foram-se desenvolvendo esses encontros de intelectuais até que na França se estabeleceu uma organização o molde de um local onde os intelectuais pudessem se reunir, debater os assuntos e, acima de tudo, guardarem a história para que a história não se perca. Então, eles são aquelas pessoas que, acima de tudo, estão guardando os documentos, a história e a literatura de um país de uma nação. Aqui, se propõe a ser uma academia de letras que guarde o folclore, a história daqui dessa região. Uma academia de letras não é um clubezinho de futebol, não é um clube de reuniões, é um local de encontro para os debates culturais, para se pensar a manifestação folclórica importante dessa região não está mais acontecendo. O que podemos fazer para resgatar essa manifestação histórica? E começar a se pensar para que aquilo que está acabando, aquilo que está definindo, aquilo que não mais acontece de folclore, volte a acontecer. e é para isso que existe uma academia, academia de letras e artes. Não é um clube, não é um movimentozinho de um grupo de pessoas, mas sim uma instituição que vai ser uma instituição maior da comunidade, uma instituição maior aqui da região. É isso que é fundamental vocês terem presente. A Academia Brasileira de Letras, ela se constituiu aos modos da academia francesa, com 40 acadêmicos imortais. A maioria das academias do Brasil segue esse padrão. São 40 acadêmicos imortais, cada um com o seu patrô, pontuando uma pessoa já falecida e todos os eventos que acontecem e que há possibilidade, o acadêmico vai sempre se referir àquele padrão. Por isso que o acadêmico se torna imortal. Qual é a imortalidade? Não é que você esteja imune a uma bala, a alguma coisa, a sua imortalidade está em você, está investido de uma cadeira acadêmica e ali você vai ser sempre lembrado, porque é bom depois, se acontecer de você morrer, o seu sucessor naquela cadeira vai ter que se lembrar de você, vai nas reuniões, vai ter que falar de você, vai ter que falar da sua obra, do seu trabalho artístico, do seu trabalho literário. E é por isso que se dá o nome de imortal a um acadêmico, mostrando que a pessoa está ali investida de uma cadeira e é titular de uma cadeira, é um fundador, está ali sempre lutoando aquele que o antecedeu na cadeira. Importante, senhores e senhoras, é nós termos a ideia sempre presente, temos que resgatar sempre as manifestações folclóricas que estão morrendo, que estão se acabando. O Espírito Santo já foi um local rico, um estado rico de grandes manifestações folclóricas, e os senhores sabem disso, os senhores conhecem algumas manifestações folclóricas que já estão acabando. Nós temos que resgatar isso. Esse é o trabalho de uma academia de letras, é resgatar, procurar, pesquisar na história, o que há 50 anos atrás se fazia aqui culturalmente e tentar trazer de volta essas manifestações. a Academia Brasileira de Letras ela tem um acadêmico que fica de plantão, de plantão mensalmente é designado um acadêmico e ele fica de plantão. Qual a função dele como plantonista? Ele está lá, acessa o site e as pessoas que têm dúvidas sobre literatura vão lá no site da Academia colocam a sua pergunta e o acadêmico de plantão vai lá e responde. Procura responder, tirar a dúvida das pessoas. É isso que deve acontecer também aqui. Aqui depois de formar na Academia vocês devem ter um acadêmico ou dois que fiquem de plantão aqui para que quando chegar alguém para visitar a cidade, o local, o povoado, alguém possa se dirigir na Academia e procurar saber quem foi a Tonia da Tatajima e ter sempre alguém para falar sobre ela. Ter sempre alguém para falar sobre as manifestações culturais aqui da região. E é isso que se quer de uma Academia. Que seja também um encontro em que cada um procure se valorizar e cada um ajude também pode ter aqui o caso de alguém que seja um poeta ter um monte de escritos em casa mas não tem condição financeira de publicar. O que que se tem que fazer? Monta-se uma cooperativa cada um ajuda e tal a pessoa lança o livro depois o outro é designado para lançar e assim vai se fazendo. Esse trabalho em cooperativa isso é importante também ser feito. Em Vitória Academia e Espírito Santíssima Sireta conta com ajuda embora pouca mas a prefeitura e de vez em quando eles têm umas publicações que são feitas assim como o Instituto Histórico e Geográfico também tem publicações que são feitas. Porque lá o poder público já foi sensibilizado a estar sempre ajudando com uma determinada cota. Mas enquanto isso não acontecer aqui o que vocês têm que fazer? Pode montar uma cooperativa de forma que cada um se ajude e todos possam publicar. Outro também outro fato importante que vocês poderão fazer também é a publicação de uma antologia uma coletânea cada um coleta o trabalho cada um apresenta o trabalho monta quem não faz poesia pega uma obra artística e tal publica um quadro e aí essa montagem se faz uma antologia uma coletânea coleta-se trabalho de cada um dos acadêmicos se cumprir com o livro e com isso vocês estão valorizando o trabalho de vocês e a academia está se destacando. A nossa mensagem é essa é uma mensagem de carinho de amor fraternidade eu pertenço a sou presidente do clube dos novadores capixaba que nós transformamos agora em academia capixaba de letras e artes de poetas trovadores nós fundamos o clube dos novadores capixaba em 1980 e aí o clube começou a realizar a cada ano para comemorar o seu aniversário os seminários nacionais da prova fomos realizando até o décimo e aí em seguida passamos a realizar em várias cidades do Espírito Santo e até no ano 2000 nós resolvemos mudar o nome para Congresso Brasileiro de Poetas de Salvador e aí essas atividades nossas foram tão intensas que nós realizamos congresso desde Porto Alegre até em Porto Velho Rondônia passando por Salvador Rio e São Paulo então aqui no Espírito Santo a gente organizava um congresso de poetas salvadores lá em São Paulo lá no Rio em Porto Velho e nós tivemos que a Tia Bob viajou conosco em vários desses congressos várias dessas cidades vocês veem que é um trabalho nosso já desde 1980 a partir daí nós fundamos a Academia de Letras e Artes da Serra a ALEAS em 1993 eu fui o primeiro presidente fundador da academia lá na Serra e prosseguindo fomos convidados para várias academias de letras a Cátia e eu tanto Cátia como eu fazemos parte de várias academias de letras desde a ALEITAS Academia de Letras de São Mateus Cachoeira